Agora, a gente gostaria também de saber da repercussão no meio político, como está sendo a repercussão. Inclusive, o presidente Bolsonaro foi questionado hoje por jornalistas a respeito da tua apuração e ele se mostrou bastante irritado. Se mostrou bastante irritado e tentou fazer, como ele costuma, a tática diversionista. Aliás, ele conseguiu. Ele mudou de assunto perante os repórteres, os repórteres aceitaram, mudaram de assunto com ele, ninguém mais questionou. E ele conseguiu sair sem responder sobre o grupo. Ele escolheu um dos empresários que é citado na reportagem, o Luciano Hang, que em momento nenhum a reportagem diz que o Luciano Hang foi um dos empresários que defendeu o golpe. A gente cita o Luciano Hang por outras razões, na reportagem de hoje, porque ele espalhou desinformação, atacou o padre Júlio Lancelotti. E na reportagem de ontem, porque defendeu a reeleição do Bolsonaro e uma eleição e uma reeleição do Tarcísio de Freitas, fazendo o bolsonarismo chegar até 2034. Mas a gente não falou, em momento nenhum, como o Bolsonaro sugeriu que o Luciano Hang, ele tinha defendido algum tipo de golpe. E o Bolsonaro pensou isso para mudar o assunto, os repórteres deixaram, ele jogou outro assunto e fugiu pela tangente e não respondeu. No meio político, as pessoas querem essas respostas. Larissa, ontem um outro candidato, o Ciro Gomes, adversário do Bolsonaro, cobrou que o assunto seja esclarecido. E o senador Randolfo Rodrigues, um dos principais nomes da oposição, foi ao STF, protocolou no inquérito dos atos antidemocráticos, outro, portanto, não das milícias digitais antidemocráticas, e pediu que o ministro Alexandre Moraes oficia a PGR, o Augusto Aras, pedindo que ele avalie quebra de sigilo dos empresários, bloqueio de contas de redes sociais, solicite depoimento dessas pessoas e até avalie se é o caso de prisão preventiva, por eles representarem possivelmente um risco à democracia.